E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre coisas que eu odeio no Facebook, que eu não suporto no Facebook. Ah, mas todo mundo já falou de Facebook, Wesley. Todo mundo já falou. Mas como a minha mãe diz, eu não sou do mundo, então eu vou falar porque sim. Solta a vinheta. A primeira coisa que eu não gosto do Facebook são essas meninas que nem tem peso direito, tem dois carocinhos de azeitona e se acha afadona. Ela fica postando muito foto no peito, tirando de cima pra baixo pra parecer que o peito é maior. Aí a pessoa é estrupada na rua, aí fala assim, aí por que estrupada? Também fica postando foto pelada só pra ganhar curtida. E ganha também uma coisa na rua que chama... Também eu conheço pessoas que eu não vou citar nomes, eu juro que não vou citar nomes. Julia da Silva, pro homem que eu falei. Coloca meia no peito pra parecer maior, pros meninos curtirem a foto da pessoa. Que chama até a atenção dos traficantes. Piadinhas antigas, né? Eu não vou usar essas piadas aqui. Tá? Colocou tanto pó na cara que chamou a atenção dos traficantes. Aí a frase da foto é assim, bom dia faces, tão natural quanto a luz do dia. Só que não, né? E não é natural por carinho nenhum. Vai pra escola, fica com aquela massa corrida na cara e se acha que tá abalando. Nossa, tá abalando com essa massa corrida na cara e tal. Não tá abalando, tá? Aí pior são aquelas meninas que postam assim. Quem curtir vai ser a minha capa. Fia, se nem você quer ser a sua capa, você mesmo tem vergonha de você mesmo. Você ser essa pessoa que posta isso no Facebook, imagina a pessoa. Você acha que essa pessoa vai querer ser a sua capa? E pior que tem gente que quer ser a capa da pessoa. Eu não acho que eu vou embora depois dessa. Nossa, eu fico inconfirmado isso. Tipo, se eu face, tem uma capa de roupa de alguém de óculos assim, ó. Não assim, né? Assim parece uma coisa, mas... Quem acha que as meninas merecem ser amadas? Dá um curtir. Mas é claro que você não dá curtir, porque todo mundo merece ser amado. Todo mundo é filho de Deus. Mas o pior de tudo são essas pessoas carentes do Facebook, né? Que postam assim. 150 pessoas online, mas ninguém vem falar comigo. Não é pra você que tem eu no Facebook, mas nunca falou comigo. Dizem que quem fica sábado da noite em casa é pra casar. Mamãe me trata com Nutella. Não, mentira. Gente, isso é humilhante. Para de fazer isso, sério. Se ninguém te chama no chat, é porque você é chato. Porque ninguém quer falar com você. Assim é que dói menos do que ficar mendigando a atenção das pessoas. Partiu escola. Partiu academia. Partiu igreja. Partiu limpar a casa. Partiu rolê. Partiu a minha mão na tua cara. Essa pessoa merece uma chinada na cara, uma tenizada. Partiu a minha mão na tua cara. Esse tema está sujo, não é meu. Eu juro que os meus tênis são limpos. Mas esse... Tá. O meu carro está muito fulé. Se você curte Deus, compartilha. Se você curte o diabo, apenas olha. Para, gente. Isso não vai te salvar, não vai te deixar mais crente ou menos crente, porque você compartilhou a foto de Deus. Ou seja, Deus não tem o Facebook aqui. Não tem o Facebook. Aceite isso, gente. Se você tira uma foto com seus amigos, eles ficam bonitos, então você fica feio. Por causa daqueles cantos, tipo, vai colocar eu nessa foto. Ou seja, eles marcam você na foto que você está mais frio e naquela foto que você está assim na festa. Quantos likes essa princesinha merece? Então, pessoal. Acabou mais o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, deixa aí aqui, macho, e comenta o que você odeia no Facebook e compartilha esse vídeo para os inimigos que você quer mandar indireta. Se você quiser que eu mande um beijo para você no próximo vídeo, é muito fácil. É só comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, alguma coisa, que eu vou escolher os 10 comentários mais legais para mandar beijo no próximo vídeo. Vamos mandar beijos para Se quiser falar comigo é muito fácil, meu Facebook vai estar aqui embaixo. É só mandar um convite lá que eu aceito todo mundo. Tem Instagram também, vai estar tudo aqui embaixo nas minhas redes sociais. E fui. Apaga a luz, vai ver pra parecer que vai acabar. Não deu certo porque tem uma luz ali. Desapareci. Gente, eu não tô aqui, tá? É sério. Eu não tô aqui. Eu não tô aqui. Bosta. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tá sujo.